Música Meu nome é Yasmin, tenho 7 anos Meu nome é Davi, eu tenho 5 anos O que é higiene? Higiene é a natureza, é o lar que a gente respira Muitas coisas E lavar o pé, é higiene? Não Não? Bom, a água, ela limpa o nosso pé, só que só sai um pouquinho de terra A gente tem que esfregar o pé, o pé sai tudo É porque eu brinco na terra lá do meu parquinho Ele volta todo sujo Eu vou todo sujo, meu pé sujo E aí o que você tem que fazer depois? Tomar banho Você gosta de tomar banho? Não? Por quê? Então eu vou tomar banho, de noite minha mãe fala, toma banho, é da hora Escovar os dentes Eu gosto Eu gosto O jeito certo é colocar a pasta É Aí escovar assim Porque se eu escovar do lado da cor, se a cor é branca, vai ficar tudo sujo ainda Ainda bem que nós ainda temos que pôr água e escovar o dente Pôr água porque senão fica muito ardido Não, põe a água para ele ficar molinho e aí nós escova o dente Só que coloca pouquinha água E fio dental? Fio dental a gente não usa Eu uso Eu não Vocês lavam a mão? Sim, a gente lava porque é muito importante, não é da virgem? Por que tem que lavar a mão? Porque senão fica suja, coloca na boca A gente fica com bactéria na barriga Bactéria Bactéria faz mal? Faz Faz O que elas fazem? Ela fica dentro do estômago, aí fica... Bater Fica rodando, aí fica... a gente passa mal Aí na hora... não, na hora que ela come tudo, não tem nada para ela mais comer Ela come nossa barriguinha Na hora que pega alguma coisa pura, aparece uma mioquinha Dentro da barriga? Sua barriga tem minhoca? É tipo uma minhoquinha Só que não é uma minhoca, é bem pequenininha Tipo, tá na nossa mão, a gente não consegue ver Ah, então por isso que tem que lavar Aí, ó, se não tiver água, leva sempre álcool em gel e passa na mão